Agora são 9h56, vamos aos nossos destaques internacionais com ele, Fabrício Naitsk já aqui com a gente. Tudo bem, Fabrício? Bom dia, Paula. Boa semana pra nós. Obrigada. Pra você também, a gente continuar falando sobre os ataques a Moscou. Quatro pessoas ligadas ao ataque terrorista em Moscou foram presas preventivamente no último domingo. Até o momento, o número de mortos é de 137. Quem traz as informações é você, Fabrício Naitsk, que conta pra gente o que esperar a partir de agora. Um ataque da Rússia, inclusive? É o que a gente vai saber, exatamente o que as investigações devem dizer, Paula. É um ponto muito complicado pra gente analisar esse ataque que aconteceu lá na última sexta-feira em Moscou, em uma casa de shows. As autoridades dizem que 11 pessoas foram presas. Quatro já foram apresentadas ao público, presas preventivamente. E devem ficar presas preventivamente até o dia 22 de maio, pelo menos. E essa prisão preventiva pode ser prorrogada até que ocorra o julgamento. Das quatro pessoas que a gente está acompanhando as imagens agora, pra quem nos acompanha pela TV e também pelas redes sociais, duas já se declararam culpadas. E aí, interessante a gente analisar o seguinte, que essas pessoas aparecem nas imagens, todas elas, com ferimentos, com hematomas, que teriam acontecido ali durante a prisão. Um ponto interessante da gente analisar aqui é o seguinte, as investigações devem determinar como foi o planejamento e, principalmente, a autoria. O Kremlin não fala, até o momento, em autoria, não fala que algum grupo estaria por trás desse ataque. Mas o grupo, conhecido como Estado Islâmico, já disse, sim, ser responsável por esse ataque, que deixou 137 mortos em Moscou na última sexta-feira. Inclusive, a França já repercutiu isso e aumentou o seu alerta para terrorismo dentro do país, lembrando que a França recebe os Jogos Olímpicos no próximo mês de julho. Qual é o interesse do Estado Islâmico aqui, Paula? Isso é importante a gente explicar. Se a gente for olhar o mapa, Mundi, entender certinho como funcionam essas relações, quando a gente olha para a Rússia, ali ao sul você tem território da Síria, do Iraque e do Irã, bem pertinho do sul da Rússia, onde tropas russas estão posicionadas há muito tempo e participaram da Guerra Civil Síria, apoiando o Bachar al-Assad contra o Estado Islâmico, mesma coisa acontecendo no Iraque, e aí gera uma repercussão que seria o motivo pelo qual o Estado Islâmico não gosta da Rússia, gostaria de atacar a Rússia. Mesma coisa no Afeganistão, é um braço do Estado Islâmico que está no Afeganistão e que é a maior ameaça para os talibãs dentro do Afeganistão, inclusive. Daí que teria surgido esse ataque e a motivação do grupo para chegar lá. As investigações vão determinar tudo isso e muito mais, certamente. Isso aí, porque muita gente quer saber qual é a relação do Estado Islâmico com a Rússia. Fabrício Zonaides, que explicou muito bem aqui para a gente. Fabrício, muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã de hoje, mais uma vez sempre trazendo os nossos destaques internacionais. Até a próxima. Até você.